E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Ball Z Universe 2 e galera eu trago pra vocês comentários sobre a atualização do dia 5 de março para a versão de Steam PC, ou seja, uma atualização exclusiva pra plataforma, provavelmente pra corrigir aquele problema, aquele bug que estava crashando o jogo no dia 29 de fevereiro. Ou seja, por conta do jogo não ser programado ali aparentemente para anos bissextos, anos que você tem em fevereiro o dia 29, ele estava crashando e a galera não conseguia jogar. Tinha uma resolução temporária do problema que eu expus aqui no canal no dia do problema, quem me relatou foi até o Anarcos aqui inscrito do canal, e era justamente você mudar a data para um dia antes, para o dia 28 de fevereiro, aí o jogo ia funcionar corretamente. Pois então, no dia 5 de março teve a correção do bug, e assim né, pra ser justo com a própria Bandai e tal, já que eu trouxe isso em vídeo, eu queria também trazer em vídeo que esse bug sim já está corrigido. O que eu achei estranho é que não teve qualquer tipo de pronunciamento da empresa, eles simplesmente soltaram o patch lá, e aí beleza né, corrigiu o jogo, e isso aí a gente tem que adivinhar o que que vem na atualização. Então é uma questão que eles deveriam ter se posicionado antes, pelo menos algum tipo de post nas redes sociais, no dia que o bug aconteceu para informar a galera, ou então em algum lugar né, fixar ali na central da comunidade, algo assim para dizer que pelo menos eles estavam resolvendo. E outro ponto, se resolveu, informa também que resolveu. E mais uma outra coisa, se a gente parar para pensar, esse bug foi resolvido apenas no dia 5 de março né, e era um problema que começou no dia 29 de fevereiro, então é quase uma semana aí para resolver um problema que é relativamente simples né, eu entendo que a empresa não preveu que ia dar esse problema, mas convenhamos né, ninguém é obrigado aí na internet para buscar uma solução, vai adivinhar que tem que mudar o calendário, realmente é muito complicado, eu sei que muitas pessoas vão na central da comunidade quando tem algum problema em jogo de PC né, eles tem, então acabam sabendo, mas é importante uma posição oficial o quanto antes, a resolução do problema também o quanto antes. Então é legal que eles resolveram esse problema extremamente bizarro, que a gente ainda não sabe o que causou, creio eu, como eu já disse no outro vídeo, eu acho que aquela loja é temporária lá, que ela é configurada em hora, então talvez a configuração do dia 29 não estava disponível. Mas beleza né, tem esse problema, mas dá a posição e lança o patch o quanto antes, é complicado, a Bandai ela toma umas decisões às vezes, é muito complicadas, que nesse tipo de coisa eu acho que sim, a gente tem que criticar, é dar um feedback para a empresa melhorar, não ficar inventando problema da Bandai onde não tem, mas esse tipo de atitude realmente eu acho interessante trazer para vocês que foi resolvido, então beleza, e também trazer que enfim, poderia ser feito de uma outra forma né, nosso papel aqui como cobertura né, desses jogos da Bandai de notícia, é dar essa informação pra vocês. Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço, vou ficando por aqui e até a próxima jovem, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho